What is up guys, it's babyboy1 estou de volta com mais um gameplay da mp7 como é habitual porque eu queria desfaxar este jogo e pulo na prateleira e como tal farto-me de usar a mp7 mas eu já vos tinha dito isso não quero ser repetitivo quero-vos dizer que trago novidades finalmente consegui a parceria para o meu canal graças ao meu amigo Marques ele deu-me o contacto da TGN Portugal e a partir daí foi-se a tratar disso e finalmente já tenho a parceria com o canal sinceramente em termos de Call of Duty não vai-me dar nada porque o meu canal teve mais sucesso com os vídeos de motocross com os vídeos de das nossas motos é quando digo as nossas motos estou a falar da minha moto e e os vídeos mais vistos no meu canal são esses não são os vídeos de Call of Duty acho que ninguém quer ver vídeos filmados com uma câmera apontada à televisão e sinceramente a única coisa de boa nos meus vídeos de Call of Duty é o meu gameplay penso eu se calhar até não é até posso estar enganado queria aproveitar neste comentário para agradecer ao Marcos por isso por ele ter conseguido ajudar com a parceria do meu canal queria claro que para fazer um agradecimento desses para comemorar uma coisa assim só poderia trazer aqui um grande gameplay que é este gameplay que vocês estão aqui a ver que é ele sempre a correr a lavrar nos grandes botes e a chamar-me uma Moab uma Moab o que vocês acham? é uma Moab ou é um Moab? sinceramente acho que é uma Moab e aí está pessoal estava a jogar com o Soldier Blanca por incrível que parece o Soldier Blanca chamou uma Moab no jogo anterior e eu logo a seguir chamei esta até parecia combinado mas pronto são coisas que acontecem espero que tenham gostado desta Moab é um gameplay à Babyboy1 e mais uma vez um grande obrigado ao Marcos e continuem a jogar pessoal um grande abraço